e é rapaz acabamos de acordar aqui galerinha e o algodão já tá pronto para ser colhido em pessoal fala fala galerinha como é que vocês estão vocês tão bom bom pessoal estamos de volta com a nossa série aqui de Farma Simulator na Fazenda Bacuri pessoal e bom hoje é dia de colheita em rapaz temos esses ovos de galinha que a gente tem que vender pessoal para loja ele acabou ficando aqui em tem outro pouquinho aqui também rapaz o algodão tá top em pessoa opa a ração para o meninão aqui cadê o meninão cadê o meninão pessoal cadê o garotão deve estar andando por aí bom galerinha a ele aqui é o meninão aí ó uma raçãozinha bom pessoal o algodão já tá pronto para ser colhido já estendemos as roupas aqui todas no varal pessoal nossas roupinhas aí bom galerinha e aí tá maquinona em que vamos escolher hoje em pessoal será que vamos ter uma ótima colheita galerinha bom e é o que veremos né pessoal talvez depois dessa colheita aqui pessoal se tudo der certo se a colheita for bem pessoal a gente vai comprar uma nova sede como vocês viram vamos também comprar um novos campos e também pessoal começar a cultura pessoal da cana de de açúcar em breve pessoal mais para frente mas vamos o foco hoje que hoje pessoal e colheita do algodão em então vamos ligar a bruta aqui esquentar o motorzão dela aqui pessoal que hoje ela vai trabalhar viu galerinha a gente só tem quatro campos pessoal de algodão só para colher por isso que eu tô achando que a gente vai vai ter uma ótima uma verba pessoal só que vai dar trabalho viu para a gente carregar o caminhão de algodão ainda bem que temos a nossa para carregar dele aqui pessoal compramos o novo equipamento e que já dá para ela carregar o caminhão pessoal mas então é isso hein bom o rapaz vai ser trabalhoso isso aqui viu galerinha porque a gente tem quatro campos só enorme cheio de algodão pessoal para ser colhido vai ser uma dor de cabeça tremenda viu mas é assim mesmo né galerinha fazer o que fizemos inventar de plantar algodão e colher aí tem só uma colhideira pessoal vamos ver se é aquela que vai conseguir trabalhar bem além disso a gente tem uma ótima pessoal um ótima abastecimento de abastecimento de milho pessoal no nosso silo se a gente for trocar de sede a gente vai esvaziar o nosso silo totalmente viu pessoal porque se eu não me engano acho que a gente tem milho lá só eu acho que é só milho pessoal mas a gente tem que esperar um pouquinho pouquinho porque eu não sei como é que tá a situação do preço do milho bom ele tá no preço ilegal pessoal mas talvez mais para frente pode aumentar mais né mas então vamos que vamos que hoje o foco pessoal algodão hein e rapaz hoje vai 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 ser trabalhoso viu galerinha e o bom que essa colheira de milho aqui pessoal ela é um pouco maior pois que a gente acabou comprando ela é mais cara mas ela colhe bem mais rápido pessoal e a quantidade de linha que ela colhe pessoal é diferenciada né então é isso hein vamos dar a colheita do algodão em pessoal e vão se tudo é certo em breve já vai vim os maquinários aí para a gente iniciar já a cana-de-açúcar pessoal então é isso vamos que vamos só que para a gente iniciar o plantio da cana-de-açúcar a gente não vai botar a cana nesse campo aqui pessoal já tem um campinho pessoal especial assim que a gente trocar de sede mas então é isso hein acelerando a máquina aí ele acolhe a 10 km pessoal praticamente quase quase a mesma coisa para uma colheira mesmo olha só como é que o algodão trabalha legal mesmo aqui pessoal ó e ele vem 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 parar aqui tem aqui rapaz e aqui que vai fazendo aqueles bolos de algodão pessoal e aí rapaz aqui vai ser trabalhoso viu mas é assim mesmo né galera como que vão você ganhando a maquinona aí o bichão vai trabalhando legal o bichão é muito importante pessoal que vocês deixem um like compartilhe com os amigos pessoal e vai se inscrever no canal pessoal e ative um sininho viu porque isso nos motiva muito pessoal a continuar postando no vídeo aqui em bom ao todo pessoal se eu não me engano já são mais de 45 vídeos pessoal no canal e a gente conseguiu atingir essa ótima meta aí pessoal que foi 220 inscritos pessoal atingir mais uma meta então é isso galerinha vamos rumo aquele inscrito ainda esse ano pessoal será que a gente consegue só depende de vocês pessoal vai vai se inscrever no canal e aí vamos acelerando a colheideira ai hein rapaz galera pensa na colheideira que é top viu trabalha bastante mesmo e eu não vou achando serviço não viu galerinha trabalha legal mesmo viu trabalha bem pessoal e olha só como é que fica a colheideira top vamos ver um pouquinho do interior dela não sem condição pessoal olha só isso galerinha olha só o o que é que fica a colheideira que é diferente né pessoal e olha só que colheideira top galera top top mesmo e aí o que é que fica a colheideira Rapaz, ela trabalha bem, pessoal Tô gostando, viu Do estilo que ela trabalha, pessoal Se eu não me engano, eu acho, pessoal Que uma ida, uma volta, a gente já consegue fazer O mesmo rolo de algodão, pessoal Ela gira totalmente bem As rodas de trás, pessoal Dá-lhe marcha da máquina, turminha Chama Aqui, top Põe até a porta Põe até a porta aqui, ó Além disso, pessoal Como a gente é, rapaz Em breve pode vir várias novidades, pessoal Além da nossa sede A gente vai precisar de uns novos tratores aí, pessoal Novas plantadeiras E como a gente tá com grandes campos, pessoal Mas isso depende se a gente colher bem Eu não sei nem como é que tá a situação do algodão Vamos dar uma olhadinha aqui Olha o preço, pessoal Olha o preço, pessoal Não caiu nada Por enquanto, hein Bastante valorizado, pessoal O algodão E a gente plantou quatro campos, pessoal Cheio de algodão Acho que a gente pode ter uma ótima Uma ótima verba, pessoal Vamos acelerar a máquina Além disso Além disso, a gente tem milho Pra gente levar pra Como é que fala, gente? Pros armazéns A gente É Tamo indo bem, pessoal Tem uma ótima evolução aí Aí eu tô pensando, pessoal Se a gente vende aquele campo Esse campo nove E o quatro, pessoal Eu tô pensando seriamente nisso, viu Porque como a gente vai vir já Pra uma nova sede em breve E já fez o nosso primeiro O nosso primeiro rolo de algodão aí, pessoal A gente vai acabar Como é que fala, gente? A gente vai acabar Mudando de série Aí a gente já tá pensando, pessoal Se a gente for mexer com algodão em breve Com algodão não, pessoal Com cana-de-açúcar Esse campo cinco vai ser o ideal, pessoal Aí depois a gente já vai plantar A cultura de café naquele campo Cinco ali, pessoal É no cinco Porque ali é o campo mais Mais curtinho, né, pessoal? Mas ele é bem longo, pessoal Grande mesmo Mas ele é ideal, pessoal Pra gente mexer com café E com algodão É o campo ideal Pra gente mexer com isso Mas quem sabe, né, galera? Vamos que vamos Vamos mexer no nosso foco aqui Porque quando quer colher Todo o algodão Ele vai sair daqui Com ótimo Bom, pessoal Como vocês sabem Eu acabo fazendo bem vídeos curtos Pessoal colhendo Que não fica um vídeo Tão enjoativo Pra vocês, galera Tipo, a gente colhe Aqui um algodão Aqui hoje Aí no próximo vídeo A gente já vai ter Colhido totalmente Todo o algodão, pessoal Aí já é No próximo Já é A gente levando Os algodão Pra armazém, pessoal Eu acho que assim Fica mais legal Pra vocês, galera Não fica aquele vídeo Tô enjoativo Tipo, três vídeos Só colhendo, pessoal Eu acho que, sei lá Fica meio enjoativo Pra vocês, galera Mas, sei lá Se vocês quiserem, pessoal Deixem nos comentários Aí, galera 100 dicas, beleza? A gente tá começando agora E o foco é sempre A gente tentar Tentar agradar O máximo das pessoas Né, galera? E infelizmente A gente não acaba Agradando todos, pessoal Porque cada um Tem um estilo de jogo Mas Se vocês quiserem, galerinha Deixem aí nos comentários Pessoal Beleza? Vamos colhendo a máquina aí, pessoal Vamos colhendo aí Que a maquinona Tá trabalhando legal mesmo, hein? Gostando essa colher de lona aqui Rapaz, essa máquina aqui, viu? Foi uma ótima Uma ótima Conquista que a gente teve, pessoal Nessa colheitadeira aqui De algodão Ele é muito top, pessoal Olha só Nosso interior dessa máquina É coisa de outro nível, pessoal Não tem explicação, não Muito top mesmo, pessoal Vamos que vamos, pessoal Vamos acelerando a máquina ali Olha só como é que ela trabalha Direitinho, pessoal Olha a chama Olha só Olha só É o primeiro rolinho de algodão aí, pessoal Da nossa fazenda aí, hein? O algodãozinho tá top Tá bonito, pessoal Tá tendo um ótimo rendimento, viu? Praticamente, se não me engano Eu acho que eu vou dar uma volta, pessoal Assim já consegue fazer um rolinho de algodão desse Mas tá top, galera Tá indo bem Olha só Essa máquina aqui Não tem explicação, pessoal Essa máquina é top demais, galerinha Lembrando, pessoal Lembrando, pessoal Assim que sair um mapa top, pessoal A gente vai iniciar outra série Beleza, galerinha? Essa série tá indo muito top, pessoal Vocês estão curtindo bastante Eu tô vendo, pessoal Já passamos de 40 vídeos, pessoal Se não me engano Se não me engano Se não me engano Se não me engano, é 45, né? Já estamos Muito obrigado, pessoal Pelo apoio que vocês estão dando aí, viu? Vamos dar uma colheta na maquinona aí Muito top, né? Top, top Tá aí, pessoal Mais uma Mais um rolinho de algodão, hein? Deixar quase perto do outro Ali, né? Ei, rapaz Tentar deixar um mais perto do outro Mas acabou ficando aqui no meio da estrada Vamos ver se ele não consegue Puxar ele um pouco Pra cá pro campo Tentar deixar um pouco Hum Vamos ver, ó É, pessoal A colheta tá indo bem, hein? A gente vai ficar meio quase na reta Um do outro Deixa eu dar uma configuradinha nele ali Mas tá top, pessoal A colheta de algodão aí tá indo super bem, pessoal Olha aqui, ó Quase, quase deu ruim Mas então é isso, hein, pessoal Se vocês curtiram o vídeo, hein, galerinha Se inscrevam no canal, pessoal Deixem o like E compartilhem com os amigos, pessoal Que isso ajuda bastante, beleza, galerinha? Então é isso, pessoal Tamo junto Até a próxima Valeu Falou Tchau, tchau